Possível vídeo de Luiz Adriano autorizando a negociação com o clube Turvaza e o jogador pode se complicar no Palmeiras. Segundo o apresentador Benjamin Bach, o Benjam divulgou um vídeo em que Luiz Adriano autoriza uma negociação para o futebol turco. As imagens foram reproduzidas ao vivo durante o programa Arena CBT na última segunda-feira, dia 12. Oi, me falo José Adriano. Eu autorizo o Yasin Turan a falar sobre a minha transferência para o clube Istambul. Bazaris, um grande abraço. Apesar da divulgação do vídeo, o próprio apresentador deixou claro que gostaria de ouvir a versão do atacante do Palmeiras, de que poderia ser uma possível brincadeira ou um vídeo antigo. Segundo a fonte do apresentador Benjam, a mesma diz que o vídeo é de agora. Porém, minutos depois, a assessoria do Palmeiras entrou em contato com o programa para ressaltar que o vídeo era antigo, ainda antes de uma chegada ao clube Alviverde. Abre aspas. A assessoria do Luiz Adriano diz que o vídeo exibido pelo SBT é de antes da chegada do jogador ao Palmeiras, portanto, não diz respeito ao atual momento. Fecha aspas. Para você ficar bem informado, não perder conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like se curtiu o vídeo e acompanhe as nossas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.